Ela é tão clara que a melhor menina A melanina da mãe é leitor O riso lindo que o homem no dia É girassol, jardim, beija-flor O acalanto quando houver a despesa Nem a beleza passa sem chorar Abraça a vida batendo as asas Mas fica esperta quando for pousar Ela é tão clara que a melhor menina A melanina da mãe é leitor Vem da raiz da genealogia Semente e grão flutou de amor O acalanto quando houver a despesa Mas tudo bicho a lágrima rola O riso, o choro, a tristeza, a alegria Vem num pacote, não pode trocar Seja alma livre e serena Água, terra, fogo e ar Na roda gigante querida Te dou a mão pra segurar Ela é tão clara que a melhor menina A melanina da mãe é leitor O riso lindo que o homem no dia É girassol, jardim, beija-flor O riso lindo que o homem no dia é leitor